Liga e sá! Alala, lá me liga, sá, lá me liga, sá Vá, vete, liga e sá, lá me liga Novidade, tia, que vou bichar com o dansegar É-ce que livrei? Livrei! Novidade, tia, que vou bichar com o dansegar É-ce que livrei? É-ce que livrei? Mô-nê-sons metisioral Mô-fei, né da fami met Kubé Mô- เขux a échêng Mô papá madras E das â-déad a mò bini N Season 2, um n digamos la sámelanze Mô a l voy, no papi adé Happi-d moi donto dante Capitán pis safit Ah lala, capi nã mou avill censar Ah lala, capi nã, capi nã Obrigado.